Gente, nesse vídeo vou mostrar como fazer o atendimento ao cliente tirando dúvidas ou respondendo alguma reclamação após a venda. Essas informações ficam disponíveis via Tickets e, pra consultar os Tickets abertos pelos clientes, é bem simples. Clique aqui e, em seguida, toque em Atendimento. Aqui você terá a lista de todos os que estão abertos. Ao tocar em algum deles, você consegue ver todos os detalhes do protocolo, assim como o pedido e o produto que está precisando de uma atençãozinha sua. Pra isso, toque em Ver Mensagens e entre no chat pra responder as dúvidas dos clientes através do botão Fale com o Cliente. Caso precise de alguma ajuda, consulte primeiro a nossa FAQ e, se ainda assim você estiver com dúvidas, fale com a equipe de atendimento Magalu, clicando em Fale com o SAC que iremos ajudá-lo. E lembre-se, um bom atendimento é super importante pra manter as vendas e ter uma boa reputação no site, tá? Bom, no próximo vídeo eu vou te mostrar como gerar os relatórios do seu negócio. Um beijo e até lá!